A vida de Mário Quintana Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, quando acontecem coisas tão maravilhosas, que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade, pude compreender que, em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa. Então pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e, com isso, errei muito menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que, sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho guardo todas um dia. Um dia vou construir um castelo. Mário Quintana Feliz 2019 Muita paz